Você joga CSGO e tem vontade de ter muitas skins? Então venha conhecer o Keydrop, maior e melhor side de skins CSGO. Lá você pode abrir caixas com um valor muito mais baixo e garantir sua primeira faquinha no CSGO. Além disso, mensalmente eu sorteio facas e skins para quem depositar com o cupom CSR e preencher o formulário da disquichagem. Então deposite agora mesmo com o cupom CSR e deixe seu inventário do CSGO muito mais completo. Te viram? Te viram? Tá, vou ajudar. Ah, você fechou? Beleza. Esse é aqui, galera. Tô girando, tô girando. Não, segurei o jungle pra nós. Um, dois, dois. Nilba e default. Cravei fogo pra vocês andarem. Cravei fogo pra vocês andarem. Cravei fogo pra vocês andarem. Cravei fogo ainda. Fogo vivo. Cravei. Fogo vivo. Cravei. Matou fogo? Caverna, caverna. Caverna, caverna. Caverna, caverna. Ele plantou fogo. Vamos. 7A. Uhuuu. Boa, boa valorização ali, BM. Tá baludo. Ah não, eu tô malandro agora. Parei de me emocionar. Querer matar a... É, a melhor coisa é pegar aqui o fácil, mano. Não dificultar o jogo. Mais fácil fazer peso. Fazer bongar. Vou bangar... Ah, vou bangar ele pra você. Pode bangar. Banguei esse aqui, né? Tem meio. Dominei. Nada. Bangaram. Tem, tem na boa. Tomei o que eu vou lá também. Nossa, que meado. Teste de HP esse. Boa, vem. Cara, é minha geral, velho. Boa minha, boa, boa minha. Cuidado, rato. Próximo pique é rato. Colar rato, é. Tô chegando aí. Rato. Não, tá meado não. Meio ainda. Subindo janela, serve. Beleza. Isso, vai abrindo o L, serve. Boa, velho. Boa, velho. Jogou muito, hein? Dropei, azul. Eita, lagou. O que tá acontecendo? Quer bater mesmo? Não, né? Não. Cuidado rápido, baby. Vou gravar. Vou gravar. Vangamei, alguém? Errar a smoke. Porque eu tô rolando de gaúcho, ó. Toma. Relaxa, relaxa. Tem várias cavernas, mas eu escutei. Não sei quantos. Meu Deus do céu. Molou, louco. Molou na janela. Exacando, Leo. Veita aí pra você. Fica na smoke. Eu tô ligando, eu tô ligando. Um tapete. Um palácio. Um palácio. Palácio. Palácio agora. Quem falou? Palácio tá na... Mirei o palácio pra você, Leo. Pode ficar aí. Torneiro tem? Torneiro, eu tirei a cara. Ou não, help, help, help. Taverna. Palácio agora, Leo. Palácio, palácio. Dois palácios. Dois palácios. Pegou. É o alto esse. Meio, né? O último tava meio alto. Vou pagar meio. Tá embaixo, tá embaixo. Posso, posso, posso. Pegou a boa gente. Cal? Não. Um meio. Major, daqui a pouco o bando a gente abre, tá? Fecha um pouquinho só. Molei rato. Vou preparar a flecha. Opa, queimou rato. Mola mais uma rato, Major? Embaixo da janela? Na minha flecha, hein? Fiz. Bora. Pronto. Rato agora. Mirei meio pra você. Tem B, tem B. Rato, tá recuado. Tá pro B. Vamo a B, vamo a B. Tá, eu vou nesse cara rato. Acho que ele não vai esperar. Recebe, tá outro aqui também. Era esse? Tô olhando o mercado a costa. BM. Acho que ele tá... Não, não, não. Tô olhando o mercado a costa. Tá, tá, tá. Gasta pra... Gasta pra... Gasta pra... Gasta pra... Tem meio. Banga meio alguém? Banga meio. Banga meio. Banga também. Banga meio. Banga meio. Banga meio. Banga meio. Banga meio. Boquei palácio, mole e caverna, Leo. Volta que eu ajudo. Tem caverna. Esse é canoá. Tem palácio. Tem palácio. Ok. Aí. Palácio é meu. Recuaram. Tô lá no meio aqui. Torneiro. Mirei palácio. Fica na direita, amarelo. Fica na direita. Não, não. Aí é muito close. Aí sim, minuquinhas. Membro. Meu membro do curso. Se eu atirar, você abre. Nada caverna. Estão vindo no meio. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. 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 Banguei uma aqui no Sega. Eu estou 3 aqui. Nem eles. Mirei vão. Eu acho que o Savage chega com você. 4 aqui. Mais um. Peguei, peguei. Peguei, peguei. Leo e Savchenko caverna. Nós 3 ratos. Correndo. Vocês só abrem quando a gente tiver na direita da liga subindo, tá? Bora. Nós 3 aqui. Beleza. Vocês vão matar o fogo de lado, hein? Smocar o caverna. De boa, de boa. Só toma cuidado com o cara encurtando. Olha ele jogando. Não, não. Peguei a janela. Bora, ganha espaço. Bora, bora entrar. Vamo ganhar, vamo. Lenda, acorda no smoke, no smoke. Boa. Django, nossa. Porra, cadê o Django, Django? É, eu marotei aqui. Pensei que você ia abrir. Peguei o Django. Mano, você faz cara liga, tá? Eu escutei alguma coisa aqui. Planta pro CT. Diga, diga, diga. Vamo, garoto. Boa, vamo. Só uma bala, só. Vendei no 92, né? Spande, Cesar. Ele tá smokado. Ah, tô de boa, tô. Respawn. Subliga. Puxa pra lá, só. Acho que tá smokado, pode ir. Mais um pronto. Pega. Virei rato. Ali, Shiner. Vitei a erraria. Totei pro Heria. Esse é meu. Isso aqui. Verão aí, cara. Queria me dar choppinho, louco. Vai reto aqui, se eu tivesse perdido o arm boost Eu rir Ah, boost a janela Ok Amei aqui, to ver se não roxa Smokei CT, smokei CT Tem, é depressado, é depressado É depressado, é depressado É o segredo dos pros Esse meu? Deixa o esse pra mim, tiktok Acha pra mim, acha pra mim Valeu, valeu Valeu, valeu Nice room boost 19 horas sem reunião, quer saber que horas vai terminar live ou reunião? Valeu a janela Errei janela É janelão, na esquerda Ué, ué Ok Dá uma smoke pra mim, Major, pra eu renovar a janela aqui Tô olhando ele aqui Tô olhando ele aqui, tá? Matei ele Nossa, mano Caramba Ah, é minha spine Ah, up CT Ok, ok, ok Ok, ok Ô Leo, onde você tá? Tô no junk aí, tô indo pro B, tentando Tá bom Tá bom Vou fazer o seguinte, mano Eu vou passar a L, velho Tá meio, eu acho, mano Eu escutei pra ele Tá meio, eu tenho meio Meio? Tá meio e CT, mano Perfeito Passei pro B Nossa, fodeu aqui Tô bem de CT, correndo Ok Matei? Já era Fica marcado Fica marcado Mola, mola avançada Travei a L Oi? Pode ter a costa não? Eu era o up CT Tá aqui comigo, tá aqui comigo Banguei pra atrasar ele Não precisa repicar, tá? Banguei outra pra atrasar Tá ali ainda, fechado Ok Tenta ganhar tempo Brinca com ele Brinca com ele Perfeito Tem mole pro plant ainda Ganhamos Maravilha, galera Maravilha Venha para o segredo dos prós Passa parte e jogue comigo A skill do pai não conta no Mercado Livre E a GG Easy abraça Moleque sai no pinote Esses bonecos sem braço Na posição de pote MNR é pigode CSR até pigode Maluco é patente alta E nem precisa de bigode Então streifa, banga, ruxa, mata Puxa uma de gol e dá um giro na loja